a gente vai fazer a brincadeira do ovo agora que a gente vê no tiktok o ovo vai ficar aqui e vai ter essa vasilha a gente tem que bater a vasilha e a gente vai fazer umas pegadinhas tipo assim rapaziada, a gente vai cobrir o ovo eu bato, ela bate, eu bato só fica muito rápido, tá ligado? e aí tipo 1, 2, 2, alguma hora vai tirar e vai bater no ovo quem perder vai pagar 1,5 e vai fazer um pix pro outro, certo? agora eu vou afastar vamos começar agora tem que ser rápido tem que ser rápido não gabriel, tem que ser rápido você tá batendo assim na ponta da mão tem que bater toda vai vai gabriel de novo ai me feriu velho ó aqui, vai vai ai a gente não sabe entender não, tem que bater no... não, tem que bater no.. deixa eu bater na manada tem que bater em fote o 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 e aí vidas boa tarde como é que vocês estão como é que está o feriado de vocês nessa chuva o meu tá horrível eu vou assistir filme ontem assisti quatro filmes que filme foi que a gente assistiu premonição é rua do medo 1 rodo medo 2 rodo medo 3 hoje a gente vai assistir venon ela está fazendo um bolo aqui e o ingrediente principal é ódio vai lá minha mãe o 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